Eu queria cantar pra você pra tentar te dizer que as noites são frias E o meu coração tá vazio e quem tá perdido não escolhe o caminho Mas nem tudo vai a ferro e fogo, você faz o jogo que a mágoa te ordena E as palavras são folhas ao vento, não podem dizer que chorar vale a pena Mas nos palcos dessa solidão, sem você na plateia ninguém vai me ouvir E por mais que eu aumente o som, você de braços cruzados não vai me aplaudir Sei que as frases são balas perdidas que alguém deixou cair entre os vãos das poltronas E o silêncio é o bilhete de entrada do arrependimento de quem abandona Vem que a porta está aberta, que a entrada é franca Que a dor de uma saudade só um beijo arranca Que a paixão é um petisco para o coração que ama Vem que longe dos seus olhos qualquer filme é triste Se a solidão me vaia o amor insiste em decorar os palcos pra outra canção E o silêncio é um petisco para o coração que ama